Quem popa tem e quem guarda também tem E vocês já poparam dinheiro hoje, gente? Olha só a minha economia caseira juntando dinheiro, gente Eita! É muito dinheiro, gente A maior economia do canal do mês de setembro Gente, economize e vamos popar e pensar no dia da manhã Quem popa tem e quem guarda também tem